Música Música Olá pessoal, estamos aqui de volta por mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo, mais uma partida do Lugapixelmon 5.0.1 E hoje estou aqui com o Ian Peres, olá Ian Peres, como sempre, olá, tudo bem? Pru! Uhuhu! Mano. Oi. Tu não voltaste a dizer pru, né? Fazia tempo que eu não falava, quantos vídeos faz? Faz uns 3, 4, não faz? Mano. Por quê? Mas era para não dizeres nunca mais. Por quê? Você não gosta de pru? Não, não gosto, porque é gay, é feio, é, 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 nem é por causa de ser gay, é mesmo por causa de ser feio, tipo, what the fuck, tu és um pombo ou quê? É uma saudação. Não, não é nenhuma saudação. O povo pediu. Não, o povo já não está a pedir nada disso. Tá. Não estão. Sabes o que é que o povo também pede? O quê? A Ianina. Nem conheço. Não o conheces? Não. Tu me volta a falar isso que tu vais ver se não me voltas a vida de Ianina. Ok. Sou bosta. Vamos só. Estamos então aqui de volta para mais uma partida de Lucky Pixelmon. E hoje estamos aqui numa partida do Nether. Como vocês podem ver o mapa parece que é do Nether. É tudo assim, tudo feito em Nether. Tudo assim, só faltou a lava. Aqui. Mas pronto. Vamos ler então aqui as plaquinhas e ver o que é que diz. Olá, Cásio. Chamo-me... Ou me chamo Guilherme e tenho 11 anos. Acompanho a série há muito tempo. Esse é o meu primeiro mapa que faço para a série e mando um taço ao lado. Ok? E muitos pontos, 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 muitos pontos. Não vou ler os pontos um por um. Espero que goste. Pixelarte em cima. Em cima aonde? Aqui, aqui. Ah, está aqui. Ok. Pronto. A Pixelarte é do Raicho. O Raicho não tem nada a ver com o Nether. Mas pronto. Ok. Ficou fixe. Pelo menos a Pixelarte ficou bastante bonitinha. Ficou muito bonitinha mesmo. Ok. Vamos lá, então, fazer aqui o nosso sorteio, o nosso quiz, pessoal. Nós temos aqui sorteio e quiz. Ok. Vamos lá, então, fazer aqui o nosso sorteio e ver o que é que... Opa, ganhei um Mewtwo level 500 Shiny. Oxi. E ganhei um nada azarado. Ratatá level 50 extra e a Zelf level 500. Pronto, ok. Mewtwo versus a Zelf. Mewtwo Shiny versus a Zelf. E ganhaste um Ratatá level 50 à toa. Sim, sim. Nada mais. Ok. Pronto. Quiz. Ok. Vamos lá ver, então, o que é que diz aqui. Cercássia, é para aqui. Vamos lá ver. Se tiver um... Ah, pois é. Deixa-me pegar aqui a minha coisinha. Pokémon, Pokéguil, Cercássio, Mewtwo. Já tinha que vir chover, né? Level 500 Shiny. Pronto. Ok. Já tem, então, o meu Mewtwo. Por favor, diz-me que vem bem, porque ontem eu dei um Rage Animal. Veio uma bosta, mano. Pelo amor de Deus, mano. Dá vontade de pedir outro, mano. Que porcaria, mano. Meu Deus do céu. Tá, vai. Se tiver um Groudon e um Articuno, e o Articuno usar Ice Beam e o Groudon Eruption, quem morre? Acertei! 20 Rare Candies! Ok, pega aqui. 20 Rare Candies também. Acertaste? Aham, só que o meu é diferente. Eu também. Ok. Vai. Qual o nome do filme do Pokémon em que o Mewtwo aparece pela primeira vez? Pokémon, o filme, Mewtwo retorno. Pokémon, o filme, Mewtwo contra-ataca. What the fuck? Não sei. Oxi. Não faço ideia. Acertei! Ganhei um mil level 50! Eu também. Ah, vai para o caralho. Foi a mesma pergunta essa. 50. Pronto. Ok. Tá feito. E? É para pegar, só se acertou. Para clonar? Não, mas eu não quero clonar. Ah, eu vou utilizar para outra coisa. Oxi. Veio três blocos de diamante para você? Veio. Supostamente é para clonar, mas vamos utilizá-los para o Lucky Block. Pronto. Sim, sim. No desenho, qual Pokémon é fiel à Enfermeira Joy? Clefairy ou Chancey? Acertei! Nossa Senhora, mano. Peguei três Rare Stars. Meu Deus do céu. Caraças. Meu Deus. Ok. Pisa a placa para voltar. Voltei. Olha, tem aqui outra coisa. Para casa e para participante. Nossa Senhora! Mais cinco Nether Stars, mano. Mano! O que? Abre o meu baú. Bom. Ah, mano. Pessoal, não façam isso, mano. Tipo, não tem graça. Tipo, fazer uma vez, tá bom. Mas em todos os vídeos, tipo, tentarem fazer com que eu ganhe. Ou seja, não tem graça, pessoal. Tipo, a questão do jogo é ser sorte. Toma lá duas Nether Stars. Toma duas Nether Stars. Vai. Eu vou eliminar uma. Eu ganhei duas. Tu ganhaste duas. Vai. Pronto. É até igual. Nossa, mano. Não façam isso, pessoal. Tipo, é engraçado uma, duas vezes. Mas sempre não. Sempre não. Torna-se chato porque, tipo, parece que estão sempre tentando fazer com que eu ganhe. Uhum. Vai. Game Mode Zero, vai. Em três, dois, um. Só vai. Vamos lá, então. Meu Deus, eu tenho um bilhão da sorte. Eu também. Meu Deus do céu. Sim. E aí, meu Deus. Meu Deus. Tanto Lucky Block de 100%, mano. Pronto. Não é? Se não vier nada é mesmo porque estamos com má sorte. Meu Deus do céu. Tô sentindo um templo, hein? Eu tô sentindo que não vem bosta nenhum. Olha, é final, velho. É final, velho. Ah, mano. Me dragou. É final, velho. Vamos lá. Opa. Ah, mano. Opa! Aí sim. Aí sim. Ah, mano. Eu não peguei nada ainda. Opa! Esse é bom. Ah, templo, filha da mãe. Peguei um bom. Opa! Ah, vai, pô caraças, vai. Filha da mãe. Vem. Ai, tu lixara. Nossa senhora. Aí, peguei. Ah, mas não cinda, velho. Opa! Agora sim. Agora sim. Já foste. Ai, vem templo. Já foste. Já foste. Aham. Ah, mas os meus também são bons, tá? Não, mas não tens hipótese, mano. Não foi. Não, já foste mesmo. Ô, louco. Já foste. Vem um Deoxy. Deve ter vindo um Deoxy. Dentro destes dois blocos não vem Deoxy, filha da mãe. Nossa, mano. Parem de me seguir todos. Que bosta dos pokémons, mano. Todos querendo seguir, meu. Já tem me hit. Que lixo. Opa, será que eu vou capturar? Será que eu vou capturar? Será que... Ah, pá. Negativo. Quase. Quase eu chegava a tempo. Olha, deixa eu ver alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Alguma coisa. Não, não vem mais nada. Pronto, ok. Tá bom. Vamos embora. Já fiz a minha equipa. Na verdade, já fiz a minha equipa, não. Já abri os meus Lucky Blocks. Vamos fazer, então, aqui a nossa equipa. Nossa Senhora, tu estás muito lixado. Tu estás como muito lixado. Porque eu tenho pokémons muito bons. Muito, muito? Tipo, muito? Tipo, muito. Tipo, muito. Entendi. Ok, tu estás a rir do quê? Tu também tens pokémons bons? Mais ou menos. É porque, tipo, ninguém liga. Ah, entendi. Pode crer. De boa? Ah, mano. Vou deixar... Mano, para tu ter uma noção, eu tenho pokémons tão bons que eu vou deixar um lendário no baú. Sério? Aham. Meu Deus. Eu vou deixar um lendário no baú, mano. Porque eu sou monstro. Se eu estou monstro, eu vou fazer aqui uma coisa. Nossa Senhora. Opa! Peraí, deixa eu pensar em uma coisa. Será que... É isso mesmo. É isso mesmo. Peraí. Ok, exatamente. Aqui. Exatamente. Exato. Vem cá. Pera. Ok. Vem cá. Vem cá. Que tu também ganhas. Que eu sei que tu ganhas. E assim... Manjão aqui. Tá feito. Tô pronto. Já tá! Já tenho a minha equipa pronta. Porque é rio. Só vai. Bora lá, embora. Eu acho que quem atacar primeiro mata, hein. Ginásia pra quem? É? Aham. Será? Sim. Não sei. Pode ir? Pode. Vai. Nossa, soltou logo um mil. Filho da mãe. Vai. Só vai. Ah, o meu é mais fraco. Opa. Então. Então. Já, já. Já some. Já. Já some da vida. Nossa. Já some da vida. Próximo. Ai, ai, quase. Opa. Tirei um pouquinho. Quase que morri. Próximo. Agora sim. Próximo. Vai. Tá, vamos começar. Solta. Solta! Você. Olá, Rei Quaza. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo, senhor? Não, não. Au! Toma. Mentira, mano. Ah, mano. Mentira que não deu. Ah, vai pro caraças, mano. Falei que eu tava mortinho. Olá, tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Por que que não dá pra atacar, mano? Piro, mas por que, mano? Porque meu ataque é OP. Mas por que, mano? Agora vem atacar agora. Vem atacar agora. Vai. Vem atacar. Nossa senhora, mano. Tô falando. Quanta foda. Meu Deus. Tá bom, então. Tá bom. De bom. Não te preocupes. Não te preocupes. Vai. Anda. Vai. Vamos brincar agora. Vamos brincar, então. Estamos muito perto da brincadeira. Vai. Vixe, agora ferrou. Vai. Meu ataque acabou. Vai. Vem brincar, então. Anda, ataca. Meu ataque acabou. Jatão, Jatão. O que aconteceu? Jatão. O que aconteceu? O que aconteceu? Tu não era de OP? Teu pokémon muito OP e tal, Jatão. Sem sorte, acabou o ataque. Então, Dragonite, tudo bem? Então, Dragonite, onde é que tá o teu poder? Opa, Cris. Quiseste trocar de pokémon? Não, não. Então, por que é que quiseste trocar de pokémon? Então, o que aconteceu? Cai. Botei errado. Anda, ataca. Calma, não tem. Errou. Ataca logo, vai. Já vais morrer mesmo. Quiseste trocar de pokémon, olha. Acontece. Vai. Vai. Opa. Olá, Zelf. Tudo bem contigo? Opa! Mano. Tchau, Zelf. Vais morrer na mema. Mano. Tem quanto o ataque desse? Opa! Errou. Agora já foste, mano. Não tens hipótese. Vai. Oi, Metagross. Tchau, Metagross. Mano. Não. Tchau, Metagross. E mesmo assim, ainda tô a perder vida graças ao meu próprio pokémon. Tchau, Mito. Ganhei! Uhul! Eu ganhei a partida. Eu ganhei. Não te esqueças que ainda me sobrava o Agron, que aguentou e matou o Rei Quase e matou ainda... Ah, mas o Mewtwo, ele nem aguenta não. Aham! Tá bom! Ele tinha um poder que dava 120, velho. Não tinha como não. Não, não. Tá bom, tá bom. Por que é que não matou o Mewtwo? Porque o senhor era que level 500. Sério? Mentira. Não era level 500. Aham. Não era level 500. Era level 516. Então, pior ainda. Ganhei! Tem que deixar... Fogo! Ah, vou falar. Eu deixei-se ganhar porque a última vez se deu muito o Rei. Aham! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Sim, 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 sim. Eu nasci ontem, tá bom? Vamos só! Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Por isso, se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. Vamos bater uma meta de 20 mil likes neste vídeo, que eu sei que nós conseguimos. E até a próxima! Fiquem bem! Fiquem bem!